Olá, eu sou Marcelo Sacati e hoje estamos com Tony Volpon, economista-chefe do Banco Suíço UBS no Brasil. Tony, no início do ano, em fevereiro, o UBS foi um dos primeiros, talvez tenha sido o primeiro grande banco, a revisar o PIB brasileiro para baixo, no momento em que o assunto, o tema do novo coronavírus, parecia algo distante, restrito ainda à China. Agora, mais recentemente, há duas semanas, o banco também foi um dos primeiros a revisar para melhor ou para menos pior a sua projeção para o PIB em 2020, de menos 7,5 para menos 5,5. Conta para a gente o que vocês estão enxergando para a economia brasileira. Bom, a primeira coisa em termos da revisão foi o fato que nossa previsão da queda do segundo trimestre, e quando a gente tínhamos a previsão de queda total para o ano de 7,5, acabou sendo menor. E o segundo trimestre vai ser, junto com o terceiro trimestre, de grandes variações. Então, qualquer mudança da estimativa da queda, como também da alta do terceiro trimestre, impacta bastante o ano fechado como um todo. Então, a razão por trás disso, ao nosso ver, é o fato que o coronavoucher, e os programas de apoio à renda, acabaram sendo bastante efetivos em termos de manter a renda do trabalhador em alta, apesar da crise. E, portanto, o consumo acabou não caindo tanto como nós estávamos esperando. Então, isso, de fato, acabou influenciando positivamente o número. Há outros fatores também, olhando um pouquinho mais para frente. A economia, a forte recuperação da economia chinesa, que se destaca no âmbito global, como sendo uma das economias que realmente conseguiram controlar a pandemia de uma forma efetiva e estão tendo um crescimento maior do que esperado. O BES também recentemente revisou para cima a expectativa de crescimento da economia chinesa. Vai acabar ajudando bastante a economia brasileira, e nós já estamos vendo isso em termos das exportações. Então, são fatores que deixam o cenário um pouquinho menos negativo. Tá ok. Pensando no ritmo de recuperação da economia brasileira, muita gente fala aí se seria uma retomada em V, ou seja, depois de uma retração muito forte e aguda, a recuperação teria um ritmo muito semelhante, ou seria uma retomada mais gradual? Como vocês estão avaliando isso? A gente sempre defendeu, desde o início dessa crise, escrevemos um relatório em abril defendendo isso, que você teria uma queda muito abrupta na atividade econômica pela necessidade de adotar medidas de distanciamento social, onde várias linhas de negócios consideradas não essenciais seriam fechadas. Mas na medida que você, em algum momento posterior, abrisse, saísse ou diminuísse essas medidas de distanciamento social, você também teria uma alta discreta. Então, tem alguma coisa, é um V, mas onde a segunda perna é menor que a primeira queda, isto é, a alta posterior é menor que a queda inicial, em função do fato que, durante esse período, onde a economia esteve virtualmente paralisada, você tem muita desorganização da economia, muita gente perde emprego, negócios vão à falência, e essa desorganização é que não permite que você tenha, de fato, uma recuperação em V. isto é, que em um período onde a economia ficou fechada, deixa sequelas até em um cenário em que você rapidamente normaliza o ambiente de negócios. Em um recente relatório, Tony, vocês apontaram uma série de acontecimentos relacionados ao desenvolvimento da vacina, do avanço da Covid também, e indicadores. E são esses acontecimentos que a gente, para os quais a gente deve prestar atenção ao longo do segundo semestre, dos próximos meses, para dizer se a tese que vocês montaram de um desempenho melhor da economia brasileira vai se confirmar ou não. Eu queria que você comentasse um pouquinho ao que a gente deveria prestar atenção, por favor. Então, nós criamos no início da crise um indicador a nível global, mas incluindo o Brasil, um indicador de restrição de mobilidade, para tentar mensurar de uma maneira, algo subjetivo desse indicador, mas a gente tem critérios objetivos para medir o grau de mobilidade da economia, que é, de novo, a razão pela qual você teve essa queda tão abrupta. E o que a gente tem visto nos últimos meses é que o nível de atividade tem seguido bastante esse índice, que faz até um certo sentido, na medida que a economia está abrindo, as coisas melhoram e vice-versa. Então, parte da nossa previsão de ter uma queda anual de 5,5, pressupõe que há uma continuidade no processo de abertura da economia que a gente tem visto nas últimas semanas, no último mês. Então, isso é uma parte da tese bastante importante. Temos que continuar a poder abrir a economia para ter esse tipo de resultado no crescimento. Se há qualquer tipo de retrocesso nesse processo de abertura, em função, por exemplo, de uma segunda onda do vírus, alguma coisa desse tipo, aí você vai acabar tendo um número pior para o ano. Então, isso é uma tese bastante importante. E, de uma maneira mais geral também, isso eu diria que é uma explicação mais para esse debate que as pessoas estão tendo. A economia está tão ruim, mas o mercado parece tão bom olhando para a Bolsa, não só no Brasil, mas também em outros lugares do mundo. O fato que, ao nosso ver, grande parte dessa mercado agora tem a ver com a expectativa que haverá uma vacina no final deste ano, início deste ano, que realmente permitiria uma abertura mais permanente. Acreditamos que o mercado, de uma certa forma, já está precificando o fato que haverá um sucesso nesse processo de ter uma vacina contra o novo coronavírus. Um outro ponto agora, Tony, é sobre os riscos. Então, acho que existem riscos tanto no campo da economia brasileira, a economia doméstica, como da economia internacional. Eu queria que você colocasse quais são os maiores riscos na tua avaliação. Então, obviamente, como acabei de discutir, um grande risco é você ter retrocessos no processo de abertura, seja aqui, seja nos Estados Unidos, por exemplo, onde tem tido um surto no sul do país. Isso tem levado algumas pessoas a ficarem mais pessimistas com a economia americana. A gente tem visto pequenos surtos também na Europa. Então, esse é um risco perene que teremos em qualquer tipo de cenário, até, de fato, ter uma vacina, ou ter efetivamente algo que controle a pandemia de uma maneira permanente. No caso brasileiro também, mas também no caso dos Estados Unidos e outros países, a gente tem visto que os governos têm dado grande apoio fiscal à economia. Então, por exemplo, o debate sobre, no Brasil, o que vai acontecer com o CoronaValte? Vai continuar? Não vai continuar? Vai se tornar um programa chamado Renda Brasil? Qual vai ser o tamanho desse apoio? Então, tem um risco também para o cenário de você ter uma retirada muito abrupta, desorganizada, desse apoio que o governo está dando à renda, à economia, que pode levar a uma queda da atividade econômica. Então, essas decisões que serão feitas nas próximas semanas e meses sobre qual vai ser o efetivo nível de apoio, também será muito importante em termos de determinar a trajetória do crescimento até o final do ano. Você tem uma avaliação sobre se seria recomendável que o governo mantivesse o CoronaValte, o auxílio emergencial, ou se deveria gradualmente retirar dado o peso fiscal desse benefício nas contas públicas? É, a nossa tese é que você deveria retirar esse apoio de uma maneira bastante lenta e gradual, dando tempo à economia para se recuperar. Na questão da sustentação fiscal desses programas, eu acho que o governo, o que o Estado brasileiro como um todo deve tentar trabalhar são reformas de médio a longo prazo para você estabilizar a trajetória fiscal e isso, a passão desse tipo de reforma, isso permite que você tenha déficits maiores nesse momento onde a crise ainda está bastante aguda. De uma certa maneira, você está trocando o longo prazo para o curto prazo. Isso aconteceu de uma certa maneira em 2016. Quando o governo Temer tomou posse, o déficit fiscal, de fato, piorou naquele primeiro momento. Mas eles aprovaram também a PEC do teto, que deu uma boa coragem em termos de expectativa fiscal a médio prazo. Então, isso permitiu àquele governo, naquele momento, de ter um déficit fiscal maior, mas sem sofrer um problema de desconfiança dos investidores. Eu acho que o governo brasileiro, o Congresso, deve trabalhar o mesmo tipo de agenda. Vamos passar reformas de longo prazo para a gente realmente mostrar aos investidores que temos capacidade de gerenciar a questão fiscal em cinco, dez anos, mas ao mesmo tempo reconhecer que o momento econômico demanda que o nível efetivo de apoio seja mantido e retirado de uma maneira muito gradual, porque senão você pode sofrer uma abrupta queda na atividade econômica. Falando um pouco mais sobre reformas, há pouco mais de um mês, um mês, poucos analistas acreditavam ou diziam acreditar na capacidade do governo de entregar algo substancial ainda em 2020, dada a gravidade da crise, a pandemia. E nesse meio tempo, teve a aprovação do marco regulatório do saneamento e na semana passada o governo apresentou a primeira perna da reforma tributária. Qual que é a expectativa que vocês têm em relação à entrega concreta de medidas? Fazem parte, por exemplo, do cenário básico com o qual vocês trabalham, a aprovação de alguma dessas medidas? Nós acreditamos que haverá uma reforma tributária aprovada no final deste ano, início do ano que vem, que seria mais provável no início do ano que vem. O que a gente não sabe é o escopo dessa reforma, se vai ser uma reforma pequena, restrita, uma reforma maior. Obviamente, uma reforma maior que engloba, por exemplo, ICMS, que traz os estados para dentro dessa reforma, seria muito mais efetivo dado o fato que todos nós sabemos que o sistema tributário brasileiro é extremamente ineficiente, alguma coisa que realmente danifica o nível de produtividade e crescimento econômico. E a questão fiscal brasileira não será resolvida somente com outro controle de gastos. Teremos que ter níveis de crescimento maior para gerar mais receita tributária. Então, crescimento maior é parte da equação do problema fiscal. Então, aprovar reformas de fundo fiscal, como, por exemplo, olhar a questão do funcionalismo público, que realmente merece uma reforma de Estado bastante profunda, mas também reformas que ajudam no crescimento econômico. O marco do saneamento é um deles, porque vai aumentar o nível de investimento nesse setor que precisa de muitos investimentos, isso vai ajudar o crescimento econômico. Então, tudo que ajuda no crescimento econômico também ajuda o fiscal. E isso é parte do nosso cenário. É um cenário onde você continua a ter confiança do mercado pelo fato que você tem a continuidade desse processo de reforma. O mercado não demanda que tudo seja aprovado amanhã. Todos nós sabemos que o processo democrático é um processo lento por natureza. Então, o que é preciso ver é momento, que as coisas vão caminhando para frente, que as discussões estão indo para frente. O que pode levar o mercado a ter uma reação muito negativa é você simplesmente paralisar as discussões. Falando um pouquinho sobre o mercado, você colocou um pouco essa questão das expectativas positivas em relação a uma entrega de uma vacina e isso vai sustentando um pouco essa valorização que a gente viu não só no Brasil, no Ibovespa, mas também em mercados externos. E você olha o Ibovespa, a comparação em relação ao fundo do poço é uma alta de mais de 60%. Na avaliação de vocês é uma alta sustentável? Os fundamentos das empresas justificam essa valorização ou vocês acham que eventualmente o mercado pode sofrer algum ajuste mais adiante para tentar devolver, enfim, ficar um pouquinho mais sacional? O grande fator que está impulsionando eu acredito a alta da Bolsa Brasileira é a queda de juros. Você, o investidor brasileiro especialmente, sempre teve uma alocação a renda fixa muito alta devido ao fato que nós tínhamos taxas de juros bastante altas em termos reais. Nos últimos três anos a gente tem visto essas taxas caírem de maneira lenta e gradual mas caíram de uma maneira consistente e hoje você tem taxas de juros negativos em termos reais se você olhar a expectativa de inflação indo para frente. Então isso tem levado o investidor brasileiro a procurar a Bolsa de Valores. Num primeiro momento isso pode elevar o preço da Bolsa além daquilo que está sendo gerado em termos de resultado financeiro, especialmente no momento recessivo. Isso pode parecer ou levar a crer levar a parecer que a Bolsa de fato está cara. A relação preço-lucro está distorcido. Agora, se você tiver o andamento das reformas que conseguem realmente colocar esses juros nesse patamar não tão baixo porque a gente tem que ver uma normalização da taxa de juros indo para frente. Se a gente conseguir ter um andamento de reformas que colocam a taxa de juros real a nível baixo de uma maneira permanente isso vai acabar justificando esses preços não somente pela questão do desconto desses preços mas também pelo fato que quando os juros caem você está barateando o custo de captação das empresas e, portanto, incentivando os investimentos que vai gerar o lucro futuro. De uma certa maneira esses preços podem ser sustentáveis na medida que você consegue ter um ambiente econômico onde o lucro futuro vai vir. Então, quem está tendo muito lucro agora é um momento difícil da economia mas se de fato esse ambiente positivo se concretizar você vai acabar justificando os preços atuais. Agora, essas coisas positivas têm que acontecer se elas não acontecerem muito provavelmente haverá queda dos preços da Bolsa. Pensando um pouquinho também, olhando mais adiante Tony, risco político tem alguma coisa que preocupa vocês? Parece que a gente está vivendo um período de uma animosidade menor na relação entre o Executivo e o Congresso. Para vocês, por enquanto, isso ficou um pouco fora do radar? Como é que vocês estão enxergando? O risco político sempre tem. A gente vive em um ambiente polarizado no mundo inteiro não é uma questão só do Brasil há várias razões por causa disso. Agora, como você acabou de notar a gente está num momento de relativa paz menos ruído e isso é bom para a economia. Eu acredito que uma das razões pela qual a gente tem tido antes da pandemia que a gente teve um crescimento relativamente baixo depois do fim da recessão em 2016 é o alto nível de incerteza política. Tudo que pode levar a ter mais coordenação entre os poderes e uma agenda de reforma que caminha para frente ajuda a expectativa dos investidores, ajuda os preços dos ativos e, portanto, ajuda no crescimento econômico. Então, espero que esse ambiente de maior paz e amor durem até o final deste mandato presidencial. Tá ok, então. Novembro, a gente tem eleição americana, pode ser que tenha uma mudança de um governo republicano para um democrata, ainda é cedo, mas, enfim, vocês acham que vai ter um impacto disso na economia brasileira, de alguma forma? Olha, eu acho que é uma economia global, a economia americana é muito importante globalmente e se, de fato, se configurar uma vitória dos democratas, que é o que está indicando, pelo menos neste momento, as pesquisas de opinião, você pode ter várias mudanças a nível regulatório e tributário que podem impactar, de fato, por exemplo, o patamar das ações nos Estados Unidos que, de fato, subiram. Parte da alta da Bolsa Americana de novo antes da pandemia foi pelo fato que você teve várias mudanças tributárias que acabaram aumentando o lucro das empresas. Então, como está prometendo o candidato Biden, retirar alguma dessas medidas, voltar a um sistema tributário um pouquinho mais parecido com aquilo que nós tínhamos antes da eleição do Trump, acaba tendo um resultado, num primeiro momento, pelo menos, pode ter um resultado negativo sobre a Bolsa e nossos analistas nos Estados Unidos têm essa expectativa em relação a uma possível vitória democrata. Agora, obviamente, vai depender muito do resto do programa do eventual presidente Biden e também, outra questão nos Estados Unidos que é bastante importante, é se os democratas ganham controle do Senado. Hoje, você tem o Congresso na mão dos democratas, o Partido Democrata, o Senado no Partido na mão dos republicanos e até quando você tem um presidente democrata, como você teve no caso do Obama, o Obama teve a mesma questão, ele tinha um Congresso democrata, mas no Senado republicano, ele teve várias dificuldades em passar sua agenda legislativa porque era sempre bloqueado pelo Senado. Então, a capacidade também de um presidente, eventual presidente bairro de passar uma agenda legislativa mais à esquerda, que é o que os democratas estão propondo nesse momento, vai depender muito se de fato eles controlam o Senado ou não. Se eles não controlarem o Senado, você pode ter aquele processo onde boa parte da agenda acaba sendo bloqueada. Tá ok, então. Este foi Tony Volpon, economista-chefe do Banco UBS no Brasil. E você, continue ligado no CNN Brasil Business para acompanhar o noticiário econômico. Até a próxima! Tchau! Tchau!